Ó galera, agora eu vou mostrar pra quem não entendeu como é que funciona o fechamento aqui ó, abri aqui ó, abriu, tá vendo ó, o gancho tá soldado naquela peça de lá ó, o gancho tá soldado na parte móvel do portão, na parte de fora, e o cadeado, o corpo do cadeado tá preso aqui ó, o corpo do cadeado tá preso aqui nessa caixa, então, quando o gancho entra aqui, quando eu encosto o portão aqui, o gancho entra, aí eu fecho, e é o corpo do cadeado que prende no gancho, tá vendo ó, o gancho vai ficar preso nessa parte do corpo do cadeado aqui ó, aí abriu, libera o gancho, Aqui ó, funciona assim ó, o gancho, tô vendo a ponta do gancho aqui ó, pro lado de cá, então ele entra, eu aciono o cadeado aqui ó, Travou ó, o gancho tá travado aqui ó, não deixa o cadeado abrir, não deixa o portão abrir, entendeu? Meio 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 Meio